Vamos trabalhar naquela linha que nós sempre trabalhamos, na defesa de um Estado mais desenvolvido, gerando oportunidades para todos, com um olhar especial para os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós temos as populações indígenas, as populações quilombolas, as populações das periferias da cidade, que precisam de políticas públicas para que possam realizar os seus direitos de cidadania. Essa vai ser a nossa prioridade aqui na Assembleia Legislativa. E eu, em particular, que sempre dei a prioridade número um para a educação, vou continuar trabalhando nesta área, para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas, lembrando que a pandemia trouxe um prejuízo muito grande para os nossos alunos, nós precisamos recuperar essa defasagem que aconteceu e caminhar para a gente ter mais uma educação de melhor qualidade para o nosso povo.